E aí gente, antes de começar o vídeo queria avisar pra vocês que tá rolando uma rifa de um PS4 Pro Se você quiser participar é só clicar aí no primeiro link da descrição Você vai cair aqui nesse site Tablets e Smartphones, você desce até o final, clica em quero participar E daí você já vai tá direto no site da rifa, você logo no seu Facebook e já compra a sua rifa lá, beleza? Boa sorte pra todo mundo aí que for participar e bora pro vídeo E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curvo, trazendo mais gameplay comentado E mano, segundo vídeo de hoje, dessa vez, sobre as camuflagens do BO4 Elas foram divididas em três, tem camuflagem do multiplayer, dos zombies e do blackout E você pode usar elas em qualquer modo, se você libera uma camuflagem dos zombies Você pode jogar multiplayer com ela e vice-versa Eu particularmente tô achando bem bonitas essas camuflagens A gente ainda não viu a camuflagem secreta, né? A gente não sabe como é que ela vai ser Mas só pelas outras que dá pra ver aqui, já dá pra ter uma noção de que vai ser da hora Pra quem não tá sabendo ainda sobre o curso que eu tô dando Confere aí o primeiro link na descrição e o primeiro comentário fixado, beleza? É nóis, tamo junto, só vamos A gente não sabe como é que vai ser o curso que eu tô dando pra ver aqui, já dá pra ver aqui E aí A gente não sabe como é que vai ser o curso que eu tô dando pra ver aqui Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.